Às vezes, às vezes até ver os sacerdotes, aqueles que eram para te abençoar, para te dar força, te incentivar, às vezes não tinha tempo. Mas isso não significa que você vai agir de maneira indelicada. Ele olhou para lá e falou, olha, empregado, saiu para lá, Pedro, filha de empregado. Mas Ana, respeitosamente, olha para os sacerdotes e diz, não, Deus, Senhor, não, Senhor, eu não estou empregada, a minha situação é essa. Ela conta a sua história, ela conta o seu problema num lugar certo, ela conta, a pessoa certa, ela explica. E aí, o sacerdote, ouvindo o seu problema, tem gente que às vezes não põe a igreja, não põe o seu corpo, e não abre o coração, não põe a passar na sua cara, na sua família, acho que a gente tem que ter uma bola de cristal, para que minha mãe está passando por, não é? Aí depois, ele fica lá em casa chorando e diz assim, uuuh, como é a igreja? Ninguém se preocupou com o que eu estava passando, mas, irmão, ninguém sabia que aquela pessoa estava passando. Ela queria o quê? Que ele me asa? Então, era até justificado ali naquele momento, mas Ana, ela ama o sacerdote, ela respeita o sacerdote, e no momento que ela ama, ela fala, né, o sacerdote libera uma palavra de vitória. Depois que tudo isso aconteceu, né, Ana, o meio, o seu sedante mudou, a alegria, né, voltou na vida de Ana, sabe por quê? Porque ela estava confiante, ela queria ver os propósitos de Deus, ela podia testar o sacerdote e, né, que que é isso, a questão aqui. Uma vez, ela respeitou, e por ela ter respeitado o ombro de Deus, mesmo quando o ombro de Deus não entendeu, ou não teve noção do que ela estava vivendo na sua vida, ali a noção sacerdotal desceu sobre a vida de Ana, por exemplo, da palavra liberada pelo sacerdote de Ana, aleluia. as suas orações, as suas atitudes continuavam certas. Ela poderia ter uma atitude errada, né, Ana, aleluia, mas Ana foi o quê? Vigilante. A gente tem que vigiar, porque a gente perde a nossa cabeça para de uma atitude. Ela estava indo tudo certinho, aí o sacerdote era só as próprias. Às vezes você diz assim, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o banho, eu estou no céu hoje, eu estou indo para a Bíblia, eu estou iniciando, né, e assim uma coisa veio para tentar tirar você o quê? Da bênção, do foco. Mas ela, ó, foi vigilante. Ela se manteve aí voltada, né, inspirada, acreditando, não fechou nada tirar ela do foco. Ela podia fracassar ele no momento final, com uma atitude, talvez, né, arretia com o sacerdote ali. Mas não, ela respeitou. E no momento que ela respeitou, o que que desceu sobre a vida dela? A unção sacerdotal. É muito importante a gente honrar as lideranças espirituais que Deus lhe foram na vida da gente. Quando nós ouvamos, não abrimos a nossa boca, ainda que, né, a liderança, a gente tome uma atitude, de repente, né, desajeitada, mas nós entendamos que é o homem de Deus, é a mulher de Deus, e deve ser honrada, honrada e respeitada. Aí sabe o que acontece? Porque Deus lhe leva a Deus no superlhamento. Coisa do que eu entendo. Então, fala-se, irmão, nunca abra a boca para falar mal daqueles que Deus lhe foram naqueles como liderança espiritual na sua vida. Aí o que esteve o palhão? É, porque tem ele já, mas ele está errado. Ah, ele tem que pedir perdão. Mas ele falou para não fazer. Então, eu vou estar resolvido, isso vai para tudo, não só para liderança espiritual, mas é alguma situação. Então, nós falamos aqui, agora, nessa noite, que Ana não se conformou com o seu estado de fracasso, ela confiou em Deus. Ela tomou as atitudes certas. Ela provocou o milagre com atitudes certas. Então, tudo isso aconteceu porque uma mulher se decidiu, o quê? A levantar. O sacrifício que Ana podia ser doloroso, mas Deus foi tão portoso em que ela, que Ana comprou o seu voto, e Deus orou poderosamente por causa das suas agentes. Ela entregou o filhos, e Deus deu mais seis. Olha aí, irmãos. Olha aí. Ela entregou o filho, e Deus abriu a minha madre, e deu mais seis. Ela não teve medo de sacrificar. Ela não teve medo de chegar aqui antes de voltar a entregar o seu melhor. E no momento que ela entregou o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor dos seus sonhos, o melhor da sua família, Deus lhe deu muitas vezes. Vamos ficar aqui, irmã, essa noite.